Fala aí rapaziada, aqui é o meu canal, você paraquedista, você futuro paraquedista. Voltando com o PQD Responde, então vamos para as perguntas aí e sabe, sabe como que funciona? Agora eu vou falar o que? Vou falar você se inscrever, deixar o like, essa parada, mas tem que falar, você não lembra? Futuro paraquedista, bolada, ele já chega assim, caralho, PQD mais brabo do YouTube lançou vídeo, vou dar meu like e vou se inscrever no canal, plau, e Brasil, vamos que vamos. Mano, pergunta do mano aqui, que eu não salvei o nome dele porque eu bizonhei, foi, PQD, você acha que ser magro é um ponto negativo na brigada ou vale a resistência? Mano, se você tem mais de 55 quilos, tá de boa, porque é o peso mínimo para você abrir o paraquedas quando você saltar do avião. Agora fora isso mano, se tu pesa 56, 60 quilos, de boa, de boa mano, de boa, não tem problema você ser magro, ai meu Deus, eu acho que eu sou magro. Fizou na balança, deu mais de 55, mesmo que pareça, né, você não tem uma carcaça maneira, parece ser magro, não tem problema, mas tu vai ser bastante zoado no quartel, mas sem, sem muito problemas. Mano, o Peter Gamer perguntou, quando você sair do quartel, você pode levar a farda junto? Ou a boina, o boot, etc? Mano, acontece, eu trouxe uma farda, minha boina e meu boot, não pode trazer a farda e o boot. Não pode trazer a farda nem o boot, porque é dado do exército e eles reutilizam. Então acontece, a minha farda eu trouxe porque eu comprei a farda, a boina, eles dão, isso é a única coisa que eles dão, e o boot, eu não comprei. Não podia trazer. Ah, caralho, mané, o PQD roubou o boot do exército. Não, pô, eu desenrolei lá com o tenente, desenrolei com o subtenente, falei, pô, suei pra caraca pra conquistar, pô, nossa formação foi difícil, pô, só vou usar isso aqui alguns meses e vou embora. Pô, que isso, tenente, não sei o que, desenrolei com o tenente, desenrolei com o capitão e eles deixaram eu trazer o meu boot pra casa. Então, eu trouxe o meu boot por isso, mas poder trazer, você só pode trazer aquilo que você comprou. E, claro, a meia, as meias você pode trazer, a camisa de TFM, a camisa camuflada com seu nome, isso você pode trazer. Ó, o Gleison Silva perguntou aqui, você poderia fazer um vídeo mostrando como que se faz o canguru? Edição, das Cangurus Transano. Foi mal, rapaziada. Nesses momentos não dá não, cara. Que merda. Fico com preguiça de procurar das Cangurus Transano, a edição não quer. Então, segue o vídeo. Última forma, rapaziada. Não, mano, não tem como eu fazer um vídeo mostrando como faz o canguru. Até porque, cara, canguru não é uma coisa que você treina fora do exército, entendeu? Você vai se machucar, você pode ter risco de se machucar, já chegar lá quebrado. Então, não vale a pena treinar antes. Treina lá dentro, não adianta. É sofrimento, é tudo, mas é lá dentro. Treina o canguru lá dentro, mano. Hudson Miranda tá dizendo aqui que ele amou o canal. Porra, canal do PQD, né? Tamo junto, meu mano. Falou que amou o canal e quer que eu fale sobre soldado temporários. Cara, é uma merda. Ser soldado temporário por mais de dois anos é uma merda. Por quê? Ah, caramba, tu não foi soldado por mais de dois anos, o PQD. Por que tu tá falando isso? Porque, cara, na minha cabeça, acontece. Infelizmente, o plano do exército mudou, né? Não é mais aquilo de tu entrou como soldado e tem chance de ficar de carreira. Não tem. É oito anos e na rota. O máximo é oito anos e na rota. Então, o que acontece? Ainda mais na tropa paraquedista, na tropa que eu vi, muita gente fica muitos anos. E como tu vai pegando um dinheiro relativamente bom, né? Dinheiro alto ali, porra, todo mês certinho. Tu gasta com muita coisa. Então, passa esses oito anos e você não tem nada. Porque o quartel te suga. Não dá para realmente... É muito difícil alguém ter força para fazer uma faculdade enquanto serve, entendeu? Então, quando você passou os oito anos, você não fez nada aqui fora se você não investiu. Então, mano, é muito difícil essa vida de temporário para estudar e querer ter alguma coisa. Um futuro melhor para frente. Então, foi o meu caso. Eu saí porque eu não consegui estudar e servir ao mesmo tempo. Tem gente que consegue, não é impossível. Mas, para mim, não deu e eu acho isso. É ótimo ser soldado. Recomendo. Todo mundo sabe aqui no meu canal. Mas, ficar mais de dois anos não é o bizu. A não ser que você aguente servir, fazer faculdade, estudar e conseguir conciliar as coisas. Vamos juntos. Tobias Aguiar perguntou. Tem um padrão para fazer reflexão de velocidade ou qualquer velocidade? Mano, qualquer velocidade. Mas, aqui o bizu do PQD é sempre o quê? Rápido. Quanto mais rápido tu faz, Quanto mais no gás você faz, mais você consegue fazer. É quem foi para a academia sabe. Fazer aqui concentradinho. Mano, tu vai sofrer muito mais e vai fazer muito menos. Então, faz sempre no gás. Faz no gás. Para em cima, respira. E vai sempre tentando no gás. Até tu não conseguir mais. Brasil? Então, faz no gás. Lucas Lima está perguntando aqui. Você fica incorporado no quartel para sempre ou tem um tempo para sair? Mano, tipo, se tu ficar incorporado, tu vai na igreja e pede libertação. Piadinha sem graça. Calma, mano. Olha só. O que acontece? Tu é temporário. Não existe soldado de carreira no exército. Entendeu? Não mais. Então, é temporário. Você entra e o máximo de anos que você pode ficar são oito anos. Vinícius Dixon perguntou. PQD, na S.A.S. 32, para quem não sabe, é a escola onde muitos vão se apresentar. Ou já se apresentaram. Na S.A.S. 32, eles ainda perguntam quem é voluntário a PQD? Vou me apresentar lá dia 21 e queria saber. Pergunta, cara. Pergunta. Todo quartel pergunta quem é voluntário a PQD. Ainda. Então, você não precisa ficar, meu Deus. É com quem que eu vou falar que eu quero ser PQD, brabo? Com quem? Não. Fica tranquilo que eles vão perguntar. Quem aqui é voluntário? Obrigada para que diz. Aí tu, Rope, voluntário, PQD, Brasil. É para loprar. Então, é isso, mano. Tamo junto. Mano, aí embaixo aí na descrição. Tá o link da página do canal. Lá no Facebook. Para você saber. Lá eu posto tudo. Rapaziada, vai ter live. Rapaziada, não vai ter live, não. Rapaziada, vai ter vídeo novo. Rapaziada, não vai ter vídeo, não. Lá eu posto tudo. Aí embaixo também tem o meu Instagram. Segue no Instagram. Eu tô postando lá direct. Sobre o canal. Posto sobre mim. Então, vocês vão saber mais sobre mim fora aqui do YouTube. E também tem o canal do Catonho TV. Meu mano, pé pretinho. Mano, chega geral lá no canal dele em peso. Chega a tropa paraquedista no canal dele em peso. Geral lá. Salve, uruba. Segue no canal do mano que ele é meu parceiro. Menor é bom. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Salve do PQD. Se inscreva no canal. E é nóis. E aí E aí E aí E aí Obrigado.